Olá! Para esta semana eu trago uma peça bem naquele estilo, facinho, facinho, rapidinho, rapidinho. É uma peça que já está aí nas redes sociais, mas eu recebi muitos pedidos de fazer aí uma versão, que é o cachecol com bolso. Uma peça bem básica, bem versátil, mas estamos aí sempre... Olha que bonito! Para você, antes de ir lá para o passo a passo, para você que está chegando agora, toda quarta a gente tem um vídeo novo aqui no canal, às 10 horas. Então, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, isso é sempre muito importante para o fortalecimento do canal. Para você que já está aqui, que já me acompanha, também um super beijo. Mas, vamos trolhar? Para fazer o cachecol Ana Maria, nós utilizamos 5 novelos da Cisne Anamur, agulha para crochê, número 4,5. O Cisne Anamur é um fio 100% acrílico, um novelo com 100 gramas, tem 215 metros. A tex dele é de 460 gramas, para fazer esta peça, nós trabalhamos três partes separadas, e depois unimos. Iniciamos aqui pelo cachecol, eu trabalhei no sentido aqui da horizontal, fiz a correntinha, ela, eu fui fazendo a correntinha sem contar os números, e botei numa mão, abri o braço até o outro lado, sem esticar muito, deixando ela bem soltinha. E depois eu voltei trabalhando aqui em crochê, trabalhei por uma altura de 50 centímetros. E depois, reservei, fiz duas partes para o bolso, o meu bolso, ele mediu 21 centímetros por 23. E aí, você pode fazer um bolso maior ou menor, fica a critério. Olha só. Eu não consigo passar aqui a peça toda, para vocês verem, pelo tamanho. Aqui, eu fiz depois, duas carreiras de meio ponto alto, para fazer o acabamento da peça. E trabalhei em carreiras bem simples, olha, eu vou abrir aqui, uma carreira ponto alto, e a outra ponto alto preso juntos. Somente estas duas carreiras. Fiz a parte toda, aqui, olha, um bolso. Passando, aqui nós temos outro bolso. O que eu preciso mostrar para vocês, é como trabalhar este ponto. Eu fiz aqui uma amostra, fiz um gráfico, para a gente poder acompanhar. Então, eu iniciei com as correntinhas. No meu caso, lá, eu fiquei com um metro e meio. Trabalhei a primeira carreira, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até o final. A próxima carreira, eu trabalhei três correntinhas, e aí, um ponto alto, que é aqui o da borda, e depois eu vim fazendo, olha, dois pontos altos presos juntos, até o final. O final eu tenho sozinho, esse aqui é o par deste. E aí, eu trabalho em carreiras de repetição. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto alto duplo. Ponto alto duplo, não, desculpa, ponto alto presos juntos. Nós vamos iniciar aqui a nossa correntinha. Eu só vou tirar o gráfico para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aqui, olha, nessa minha amostra, eu tenho 17 correntinhas. Então, eu inicio. Vamos iniciar aqui a nossa correntinha. Iniciei aqui a correntinha, prendi. E aí, olha, sem apertar muito. Muito soltinha, porque se eu aperto muito, depois ele fica repuxando um lado aqui do meu cachecol. Então, eu vou trabalhar aqui por 18 correntinhas, 17 correntinhas. E chegando aqui na 17ª correntinha, eu vou virar aqui na 7ª e fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha sétima, e faço aqui um ponto alto. Então, eu já tenho aqui, olha, um espaço. Uma corrente, vou pular aqui embaixo e faço uma corrente. Novamente, uma corrente, e faço aqui um ponto alto. Então, eu faço em cima, uma corrente, pulo uma corrente aqui embaixo. Uma corrente, pulo uma aqui embaixo. Uma corrente, pulo uma corrente aqui e cheguei aqui no final do meu trabalho. Vou fazer agora, olha, uma, duas, três correntinhas para iniciar a próxima carreira. Virei o meu trabalho. E aí, este primeiro ponto, eu fiz um, dois, três. E agora, aqui, no ponto alto da carreira de baixo, eu prendo um ponto alto. Sempre bem leve, porque o ponto bem solto. Porque o crochê, se ele ficar um ponto muito preso, ele não fica maleável. Então, um ponto alto, uma correntinha. E agora, olha, aqui mesmo, no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto, tiro duas vezes e paro. Não vou tirar a minha última, o último ponto. Vou colocar a linha aqui. Eu vou laçar, venho no ponto da frente, tiro dois, agora, eu tiro dois e mais dois. Então, eu tive dois pontos altos presos juntos. Uma corrente, nesse mesmo ponto, eu volto, um ponto alto e parei. Lacei, vou no ponto da frente, um ponto alto, agora, tiro dois e finalizo. Uma corrente, no mesmo ponto, comecei um ponto alto, lacei, fui no ponto da frente, tirei dois, prendi os pontos agora e finalizei. Uma corrente, voltei aqui no mesmo lugar, tirei meio ponto alto, e o meu ponto vai ser no próximo. Finalizei. Finalizei. Uma corrente. Agora, observa que esse primeiro ponto aqui, ele foi sozinho. E aí, eu vim trabalhando esses juntos. Quando cheguei aqui no final, olha, este aqui... Ficou junto. E aí, eu trabalho um ponto alto, aqui na minha última correntinha. Agora, então, o meu trabalho só foi em carreiras de repetição. Desta maneira, eu agora faço uma, duas, três correntinhas. Mas, virei. Essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Mais uma correntinha. E agora, olha, na correntinha embaixo, aqui, eu passei por baixo e fiz um ponto alto. Uma corrente. Aqui, olha, onde eu tinha a corrente. Na carreira anterior, um ponto alto. Onde eu tinha a corrente, outro ponto alto. E assim, eu trabalho toda esta carreira. Cheguei aqui no final. Então, olha, vamos só conferir aqui. A minha carreira inicial, eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui em cima, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Observa que eles vão ficar exatamente na direção da carreira do ponto de baixo. E aí, vamos novamente começar a trabalhar. Um, dois, três, virei o meu trabalho no primeiro ponto. Um ponto alto sozinho, uma corrente. E aí, eu começo a trabalhar os dois pontos juntos. Eu trabalhei desta maneira por cinquenta centímetros. Não cheguei bem aos cinquenta. Fui ali aos quarenta e seis. Porque quando eu cheguei ali nesse tamanho, eu queria o meu cachecol com cinquenta centímetros. Então, chegando neste tamanho, eu fiz, para acabamento, duas carreiras de meio ponto alto. Vamos fazer aqui, olha. Cheguei aqui no último. Finalizei. Feito isso, eu fiz isto aqui, olha. Uma, duas correntinhas. Lacei, introduzi a agulha, tirei dois juntos. Introduzi a agulha, tirei. Todo mundo, olha. Lacei, introduzi a agulha e tiro todos de uma vez. Eu fiz isso toda a borda do trabalho por duas carreiras. Tanto para o cachecol, como para o bolso. E aí, ó. Aqui, eu tenho um, dois pontos dessa lateral. Coloco mais um para fazer a minha curva aqui. Outro. Aqui, cheguei na finalzinha. Agora, eu vou prender um no ponto alto que eu deixei, o outro na correntinha de base. Para fazer o acabamento do trabalho. Então, assim eu fiz o cachecol e fiz o bolso. Depois, olhei ali a medida, acertei e encaixei o bolso ali. Vamos ver aqui, olha. Repetindo o gráfico aqui. Então, eu fiz as correntinhas. Ponto alto. Ponto alto preso junto e correntinha. Ponto alto. E aí, repetimos essa sequência por 50 centímetros. Feito isso, nós temos um cachecol e temos o bolso do cachecol. E aí, eu, depois eu vim, olhei a medida aqui que eu queria. E costurei aqui. E aqui, o meu bolso. E assim eu finalizei o meu cachecol. Eu espero que você tenha gostado da peça. Viu? Bem facinho, facinho, tranquila de fazer. E aí, aquele meu outro pedido. Fazendo uma peça, use lá, olha. Hashtag Cristina Maduro, Coats Corrente, Luau TV. Muito obrigada por ter você aqui conosco. Até a próxima semana. Artesanato com Cristina Maduro Oferecimento Coats Corrente Acesse coachcraft.com.br